Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando cuidar der pouco, hein? Atenção! Polícia Federal! Põe a cabeça! Ninguém se perde! Você mentiu pra mim esse tempo todo, Nando? A gente é o que a gente sente. Fui essa porra pra te ajudar a pagar as dívidas do teu pai, rapaz. Olimpia, onde é que você pensa que você é barba? Eu vou encher minha cara no baixo, eu posso? Eu quero estar perto de você. Até o final. É isso que você tá procurando? É, eu não sei o que eu tô procurando. É, eu não sei o que você acha que você tá procurando. Legenda por Sônia Ruberti